Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. No sábado e domingo, o público que participou da 32ª Festa do Colono e do Motorista e Primeiro Encontro de Ginetes aproveitou para apreciar o delicioso mate da ervateira Shimango. Mais de 27kg de erva foram distribuídos no final de semana e agradou muito os participantes. A parceria entre a erva Shimango e Lagoa TV se fortalece a cada evento e oferece ao público água quente e erva mate de qualidade com certificação da Emater Ascar, sendo um produto tipicamente gaúcho com qualidade de primeira. Aproveite você também, em Tapes ou Sentinela do Sul, nas prateleiras dos melhores supermercados, você encontra erva mate Shimango, a grande paixão dos gaúchos. Quer saber mais sobre Shimango? Assista o programa Sem Alambrado, toda sexta-feira, às 21h, aqui na Lagoa TV. E a gente agarra o mapego, é feito com oito dedos e pode guardar segredo, mas em final de rodeio, mata, mata, dois parceiros.